Hoje pela manhã, 10 defensores aprovados no último concurso foram empoçados. Durante a solenidade, o governador Wilson Lima anunciou o pagamento de indenizações às vítimas do incêndio do bairro Educandos no ano passado. Desde o início do ano, 27 novos defensores foram empoçados. O servidor público no início de carreira vai para o interior, que lá é onde está a maior parcela e que está muito desassistida. Nesta segunda-feira, quatro homens e seis mulheres assumiram seus postos na Defensoria Pública do Estado. Na ocasião, o governador do Estado anunciou o pagamento de indenização para 152 famílias vítimas do incêndio do Educandos. Cada família deve receber R$ 35 mil na primeira quinzena do próximo mês. Nós estamos fazendo, ainda até o final do ano, junto com a Defensoria Pública, mais de 250 audiências para identificar aquelas outras famílias que foram atingidas por esse sinistro. Outras 39 famílias que foram retiradas da comunidade da Charpe em 2015 também serão indenizadas pelo governo. E mais notícias do mundo da política no nosso giro político. A delegacia especializada em roubos e furtos de veículos de Manaus conseguiu identificar o homem que se passava pelo deputado federal Alberto Neto e aplicava golpes em sites de compra e venda na internet. Segundo a polícia, o criminoso praticava o golpe de dentro de um presídio no Estado do Mato Grosso. E na Assembleia Legislativa tramita um projeto de lei de autoria do deputado Adjuto Afonso que propõe a desburocratização de empresas de atividades econômicas de baixo risco no Estado. A ideia é dar celeridade à abertura e ao fechamento de empresas. Se aprovado, será estipulado um prazo máximo de dois dias úteis para que seja feita a regularização necessária. E a vereadora professora Jaqueline protocolou esta semana na Câmara Municipal de Manaus um projeto de lei que propõe o tombamento da sede do Nacional Futebol Clube em Adrianópolis. O Nacional é um dos clubes mais tradicionais do Amazonas e recordista em número de títulos estaduais desde 1920. As constantes quedas de energia e também as frequentes oscilações de tensão elétrica geraram este ano quase 2.300 reclamações no PROCON contra a concessionária do serviço, a Amazonas Energia. Esse caso está tão sério que até os deputados estão cobrando soluções à empresa. A falta de energia em Manaus e no interior se tornou um problema crônico, causando prejuízos e irritação aos consumidores. Várias denúncias chegaram na Assembleia Legislativa do Amazonas e alguns deputados se uniram para pressionar a empresa por uma solução. Nós apresentamos aqui na Assembleia Legislativa primeiramente um requerimento convocando a Amazonas Energia a prestar esclarecimento. Ele lembra uma denúncia que recebeu informando que o cidadão pagou a conta com 5 dias de atraso, mas o nome dele foi parar no cartório de protesto. Um constrangimento. Se paga mais de 300 reais com o cartório para que seja de baixa no protesto e muitas vezes esse valor da baixa é mais caro do que a própria conta de energia. Segundo a população, esses medidores de consumo não são confiáveis e muita gente já buscou trocá-los em vão. Eu não sei o que está acontecendo, porque cada dia que passa, cada mês que passa, é uma conta sempre num valor alterado, sempre maior, sempre elevado. É possível encontrar nas ruas de Manaus diversas propagandas da empresa Amazonas Energia, como essa aqui, por exemplo, que informa que a economia é a nossa bandeira. Mas não é bem isso que a população de Manaus está falando. Foram valores assim, exorbitantes, que é um valor que não condiz com o que a gente consome. A gente não consome tanta energia assim para cobrar um valor tão alto, né? E a qualidade do serviço também é péssima, por sinal, né? Pura verdade, né? Em um boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde aqui do Amazonas na última quinta-feira, apresentou queda de mais de 70% dos números de casos de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Até outubro de 2019, houve uma redução de 74% nas notificações de Zika, com 113 casos este ano contra 446 no mesmo período de 2018. A dengue também reduziu 10% com 4.158 casos notificados em 2019 e 4.611 em 2018. Já a febre chikungunya teve um aumento discreto de 2,3%, com 181 casos em 2019 contra 177 notificações no ano passado. Mesmo com a redução significativa, os cuidados precisam ser mantidos. Com a chegada do período chuvoso, conhecido como inverno amazônico, que inicia agora em novembro e vai até junho do próximo ano, o número de casos de doenças transmitidas pelo mosquito podem chegar até 90%. Deste número, 80% dos casos são registrados em domicílios habitados. Na Rua da Neuza, no bairro Riachuelo, já foram registrados casos de dengue e preventivamente os cuidados acontecem o ano todo. É um fato que a gente tem que cuidar, tem que zelar. O alerta também vai para o interior do estado. Dos 62 municípios, 45 têm a presença do mosquito. São situações que preocupam, mas as medidas de controle estão sendo adotadas para que a gente evite uma epidemia, que uma epidemia se instale nesses municípios. Se seguirmos o exemplo de Neuza, conseguimos manter a redução de casos da doença. Tem que seguir esse exemplo, gente. E veja a seguir. Homem é atacado por jacaré em Atalaia do Norte. E agora você fica com imagens ao vivo da Avenida Altaz Mirim, na Zona Leste. Muito movimento nesse horário. Já já a gente volta com mais informações. Legenda Adriana Zanotto